Ele usou como desculpa o auxílio emergencial para colocar uma emenda constitucional para cortar despesas da saúde, da educação, do salário de todos os profissionais de saúde, dos profissionais da educação, da segurança pública. Ou seja, ele cortou despesa do serviço público que atende o povo na ponta, inclusive da saúde, para dar para o capital financeiro, para dar para os bancos, para pagar a dívida pública. E colocou um teto no texto constitucional, olha que absurdo, no texto constitucional para pagar o auxílio. Com isso, ele excluiu 30 milhões de brasileiros do auxílio emergencial, quando nós temos aumento do desemprego, aumento da precarização, aumento do número de pessoas na extrema pobreza, aumento dos desalentados, e reduziu o valor de 600 para 250, quando o gás de cozinha passou de 100 reais, por três meses, no máximo quatro meses. Isso é de uma crueldade, de um absurdo, inacreditável, inacreditável. Então, é algo assim que eu não consigo compreender, como é que pode acontecer. E o Congresso, lamentavelmente, por sua maioria, votou nisso, foi cúmplice dessa maldade que se fez a partir do governo. A PEC, na verdade, ela é uma PEC que foi assinada por parlamentares, mas foi proposta pelo governo. Então, é algo assim que ninguém, ninguém, em sã consciência, pode achar que isso é correto. Ninguém pode achar isso. Então, nós lutamos três dias, três tardes, três noites, três madrugadas contra esse absurdo, mas nós não conseguimos impedir. Só a oposição, e mesmo assim, alguns deputados da oposição votaram com o governo. E nós perdemos, fomos massacrados nessa votação. E o governo ainda fica dizendo que votou auxílio emergencial. É um absurdo. O Adi, se você estiver me vendo, você sai e volta para que eu possa te puxar, porque eu já estou tentando aqui e não estou conseguindo te puxar. E eu preciso que você entre, para a gente poder conversar. Tenta novamente, por favor, entrar, porque eu não estou conseguindo mais te ver. Não estou conseguindo. Não está mandando mensagem, não. Eu não estou vendo ele aqui. Aqui, agora. Ela fez alguma coisa... Agora? Nossa, o Adi. Eu achei que você ia me abandonar hoje. É, mas ela... Não, mas eu já estava aqui já há um tempão, você não estava vendo. Não, eu botei várias vezes, mas não entrou. Eu também. Eu já aprendi a solicitação. Eu estava aqui desesperada. Não, por quê, por favor? Eu falei, o Adi não é de faltar, é pontual. É o meu parceiro, é o meu guru, é a minha referência e eu não conseguia te puxar. Mas eu sabia que você estava aí, eu só não conseguia... E várias pessoas te alertando. Ele já está na sala, ele já está na sala. Não, e eu olhando várias vezes, mas não conseguia entrar, não conseguia te ver. Eu fui tentando te puxar, entrei várias vezes, vi todas as mensagens, não conseguia te ver. E aí eu fui respondendo as respostas. Mas não tem problema, foi o tempo de eu te elogiar. Cássou eu. E aí, como é que você está aqui? Muita saudade de te dar um abraço, de conversar, de te ver. Hoje eu vi uma foto do Lula se vacinando, fiquei muito feliz. Pois é, eu estou doido para sair uma foto me vacinando também. Eu também. Engraçado é que ele se vacinou no dia 13, minha coincidência é engraçada. Será que foi coincidência mesmo? Lula é fogo, né? Ele planeja tudo. Mas deve ter sido, porque depende da idade. É verdade, tem um cronograma lá da vacinação. E você está tranquilo, pelo menos? Estou bem, estou bem, tranquilo. É porque a gente que acredita na ciência cumpre, né, Odir? Claro. A gente que acredita na ciência cumpre, isso é importante. É inacreditável que no andar da carruagem do meado do século XXI, ainda tem imbecil que não acredita na ciência. Não, é impressionante. Uns que não acreditam mesmo e outros porque a faixa estágio, né? É. Eu, como já falei demais, eu vou dar a live todinha para você falar hoje. Porque nós precisamos te ouvir, Odir. Você sabe que eu estou... Eu, essa semana, eu acumulei o meu grau de determinação. Toda vez que eu falo agora, eu estava agora numa conferência de mulheres. Ontem foi até a etapa estadual da Conferência de Mulheres do PCdoB do Rio. E agora eu estava na da Bahia. Tinha 446 mulheres na sala, agora na Conferência da Bahia. E aí eu fui falar da desigualdade em relação às mulheres, da situação das mulheres. E a Bahia tem um povo negro muito predominante. E elas falando da situação das mulheres nesta fase da pandemia. E a gente falando de como se juntam a desigualdade social com as dificuldades democráticas que nós vamos vivendo. Um governo, num momento desse, que passou dos limites da desumanidade total, qualquer observação mínima percebe isso. Usando, inclusive, a imagem de pessoas, pessoas que se suicidou, brincando com isso, desrespeitando as famílias. Para além de não ter uma palavra de solidariedade desse governo, de um mínimo de condolência, de nada, nada. Não existe isso. Ao contrário, é o deboche. Além da omissão da negligência dos crimes, de tudo que eles cometem. E são responsáveis pela maior parte dessas mortes. Há uma desigualdade social brutal, com isso que fizeram com o auxílio emergencial agora. E isso impacta fortemente as mulheres e as mulheres negras, que muitas são chefes de família e que não têm menor oportunidade de trabalho. Não têm nada. Não têm nenhuma oportunidade de trabalho. E as vacinas que não chegam ou que chegam em espasmos. E as pessoas não conseguem se vacinar. Então, é uma situação muito difícil. Adi, você está com algum problema de conexão? Ou não? Não, né? Então, Adi, essa questão dessa semana, em relação ao enfrentamento democrático, é uma questão muito importante para nós. Você está me ouvindo, Adi? Você está me ouvindo? Tua conexão está boa? Tua conexão está boa, Adi? O Adi? O Adi? Pode ir? Ai, meu Deus. Acho que o Adi caiu aí de novo. Bom, esperar ele voltar aqui. Eu estou na conexão aqui, mas eu não estou vendo o Adi. O Adi? O Adi? O Adi? O Adi? Acho que o Adi caiu. Bom, estava falando aqui da Conferência das Mulheres. E na Bahia eram 446 mulheres. Agora, na Conferência de Mulheres do PCdoB. Nós estamos na etapa nacional da Conferência de Mulheres. E fizemos as etapas estaduais. Mas ontem foi o Rio e hoje é a Conferência Estadual da Bahia. E foi impressionante esse depoimento que as mulheres estão fazendo do impacto da pandemia na vida das mulheres e na vida das mulheres negras. Nós sabemos disso, né? Que a opressão é de classe, de gênero e de raça. Porque o Brasil foi estruturado sobre o racismo, né? Sobre a escravidão. E isso voltou, Adi? Cadê você? Deixa eu te achar aqui. O Adi, cadê você? De novo estou procurando o Adi. Oh, meu Deus. Cadê você, o Adi? Cadê você, o Adi? Tá aqui. Achei você... Agora eu te achei mais rápido, Adi. Vamos ver se você entra aí. Adi? Voltou, voltou a você aí. Agora eu te achei mais rápido. É a tua conexão, Adi. Eu estou com um bom sinal aqui. É a tua conexão. Acabou a tua conexão, Adi? Oi. Voltou? Voltou? Oi, Adi. Adi. É a tua conexão, Adi. Porque eu estou conseguindo te ver, mas às vezes a tua fala falha. Vê se é a tua internet aí. Oi, eu estou te ouvindo, Adi. Eu estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Oi. Oi, Adi. Oi, Adi. Eu estou te vendo, mas eu não estou te ouvindo. Deve ser o teu sinal aí de internet que não está bom. Isso. Você está me ouvindo? Eu estou te vendo, mas às vezes eu não te ouço. Deve ser a tua internet que não está legal. Você está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? A minha internet não está... Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu acho que o problema é aqui comigo. O problema é aqui a minha internet. Então, mas vai... Eu estou te ouvindo. Eu fiz uma pergunta para você. Estou te ouvindo bem. Eu não ouvi a pergunta. Eu fiz uma pergunta para você. Então, eu falei para você o seguinte, que há duas coisas entrelaçadas nesse momento. Uma é a questão social e outra é a questão democrática, que é grave. Porque essa fase, esse governo junta a questão desse capitalismo selvagem com a questão neofascista. Então, seria importante você falar sobre isso e falar sobre esse novo momento de recuperação dessa ação do Supremo. Eu queria que você falasse sobre isso, Adil. Bom, Jandira, eu não ouvi boa parte da tua pergunta, mas eu imagino qual tenha sido. Então, eu vou... Como provavelmente a pergunta é, como eu estou vendo essas decisões no Supremo, você está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Agora, parou de novo. Estou te ouvindo, mas está interrompendo. Eu te ouço, mas interrompe de vez em quando. Você não consegue mudar de lugar? Eu não te ouço, está totalmente picotado. Eu só queria que você fizesse sinal se você está me ouvindo. Estou ouvindo. Agora, parou de novo. Se estiver me ouvindo. Estou. Então, eu vou tentar falar aqui. Essa decisão do ministro Fachin, é claro que surpreendeu a todos. A mim, ao Lula, ao Supremo, à sociedade brasileira. Ninguém esperava. Todos nós sabemos que o ministro Edson Fachin sempre foi um aliado, um fiel, um pedernido, da Lava Jato lá no Supremo. O ministro Fachin nunca havia decidido contra a Lava Jato. Ele nunca havia proferido uma decisão que contrariasse as diretrizes de Curitiba. E, de repente, não mais que de repente, ele decide de uma maneira radical, anulando as condenações quanto ao ex-presidente Lula, remetendo os processos para Brasília, para a jurisprudência de Brasília, e o que automaticamente significou a devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula, que era algo que pautava a cena política brasileira. Lula... ...pelo establishment, que era a toque da Lava Jato. E, de repente, o ministro Fachin vem e diz, não, não, ele pode concorrer às eleições. Estão anulados. Por que o ministro Fachin teria feito isso? O que motivou o ministro Fachin a... ... ... ... ... Parei. Paramos de te ouvir, Uadir. Ele diz que... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. O Adi, nós perdemos tua voz de novo. Travou bem na hora H, o pessoal está falando, é verdade. O Adi, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Adi, de novo. O jogo não foi combinado, o ministro Chilmar deu andamento ao processo, que só não teve a sua conclusão por conta... Mais ou menos, na hora H de você explicar a posição do Fachin, travou o teu som. Não sei se estou sendo ouvido, Jandia. Não, você está sendo ouvido mais ou menos. Está interrompendo. Agora eu estou te ouvindo. Está interrompendo. Está interrompendo. Por que você não põe no 4G? Não fica melhor, não? Por que você não põe no 4G? Não fica melhor? Estava no 4G, caiu, eu botei... Não, já saiu, estou no 4G nesse momento. Ah, é? Eu põe no 4G, está no 4G. Oi. Porque na... Tá. Eu botei no 4G, está no 4G. Na hora que você ia explicar o porquê do Fachin, que eu sou um... Então, repete aí, por que você acha que o Fachin deu essa decisão? Então, eu falei aberto, você não foi ouvido. E eu estou no 4G. Não. Não. Uma parte foi ouvida. Quando você ia explicar por que o Fachin deu a decisão, travou. Eu vou, eu vou... O pessoal está tentando... O pessoal está tentando te ajudar aí. Vamos lá. O ministro... O ministro Fachin... O ministro Fachin, diante da perplexidade que a sua decisão causou... Hoje ele explica, justifica a sua decisão, no sentido de que ele se submeteu ao entendimento majoritário da segunda turma. Ou seja, a segunda turma vinha decidido, em diversos casos, entendendo que a competência não era de Curitiba, e que não tinha mais cabimento diante da quantidade de casos em que a segunda turma havia externado o entendimento de que a competência não era de Curitiba, que não havia cabimento ele se manter aferrado à sua posição. Então, o que seria, ele, ressalva o entendimento pessoal, aderir ao entendimento majoritário. Essa explicação que eu hoje, numa entrevista ao site, ao site UOL. Nós podemos acreditar nisso ou não. Eu, particularmente, tenho dificuldades em acreditar nisso. Não que eu ache o ministro Fachin mentiroso, mas... Acho que a explicação mais plausível é de que o ministro Fachin, entendendo que toda... todo o acervo de condenações da Lava Jato poderia se esfarinhar, caso a segunda turma decidisse, como parece que iria decidir, pela suspeição do Sérgio Moro, entregar os anéis para não perder os dedos. E aquela... E aí E aí E aí Obrigado. De novo. Não to ouvindo. O Adi, não estamos te ouvindo de novo. É, tá ruim teu som, Adi. Acho difícil continuar nessa... É, de novo tá ruim. Ô, gente, que pena, né? O Adi é uma pessoa que tem tanto pra dizer. E a gente não tá conseguindo uma conexão boa com ele. Quer dizer, ele não tá conseguindo com a internet dele. Deve ser a posição que ele tá ali. Que ruim, né? O Adi tem tanto pra dizer. Eu ia explorar tanto a opinião política dele. Mas, infelizmente, não tá bom. Não sei como é que ele vai voltar. Se vai voltar com essa conexão, como é que ele vai fazer. De qualquer maneira, acho que ele disse uma coisa importante. A opinião dele. É de que... Não, a esquerda não tá mais unida. Que história é essa? Alguém tá falando aí? Calma, gente. A esquerda, no Congresso, tá votando unida. Na questão fora do Congresso, o que a gente precisa fazer agora, mais do que nunca, é unir toda essa esquerda, até ampliar pra além dela, para 2021 agora. Eu acho que se a gente antecipa 2022, é um erro. Essa é a minha opinião. Ô, Adi disse que voltou aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui se o Adi tá aqui. Adi, cadê você? Procurando ele de novo. Aí, o Adi. Vamos ver. Conseguiu? Entra aí, o Adi. Adi, consegue me ouvir? Tô botando uma chapa aí. Lula Jandira. Calma, minha gente. 2022, não vamos pensar agora, não. Vamos pensar em 2021. Tem vida pra salvar, tem emprego pra salvar. E aí, o Adi, tá me ouvindo? Oi, o Adi. Você ouve? Oi, Adi. O Adi Damus, meu guru, cadê você? Você tá me ouvindo, Adi? Ô, Adi, que pena. Não estamos conseguindo te ouvir. Ah, que pena, meu Deus. É, tá difícil, Adi. Eu sei que você tá tentando. Eu tô vendo. É isso, é vacina. Foco agora é vacina. Muita vacina. Padinha, cadê você? Fala aí um pouquinho, pra ver se eu te ouço. Não consigo te ouvir. É, deixa eu tirar. Tão pedindo pra tirar os comentários, mas não é isso, não. O Adi? Não são os comentários. De fato, é a conexão dele. É a conexão dele. É, nós vamos ter que remarcar, eu acho. Então, eu tava comentando isso, que eu penso que que a questão nossa agora é concentrar toda a força, toda a unidade política ampla, ampla, né, para a defesa da vida. Agora, assim, Lula, Flávio Dino, todo mundo agora é juntar forças pra gente batalhar a defesa da vida, a defesa do SUS, a defesa do emprego. No Congresso, agora, nós estamos vendo uma forma de fazer um atalho direto com os governadores e as empresas que vendem vacinas. Não quero saber de governo Bolsonaro, agora nós temos que entrar direto pra resolver o problema das vacinas, né? Esse governo, nós temos que ter um jeito de impedir, de interditar. Tem 68 pedidos de impeachment. 68 pedidos de impeachment. Nós estamos coletando assinaturas para uma CPI. são muitos crimes. Esse filho do Bolsonaro tem que ir pro Conselho de Ética, que tá demais. Então, nós temos que ver formas de viabilizar as vacinas diretamente. Agora? Oi, Wadi. Procurando você outra vez. Eu sei que você tá aí. Deixa eu ver se eu consigo te achar. não sei se você vai conseguir, Wadi, entrar, entrar novamente com a sua... Vê aí se você consegue entrar, Wadi. Te puxei de novo. Conseguiu? Eu tô aqui. Você tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Fale, por favor. Não sei se isso é fugaz, não é, mas... Então, retomando o raciocínio anterior, Jandira, assim, o... Tudo indica que o ministro Fachin quis salvar a Lava Jato ao proferir essa decisão, ainda que isso significasse a devolução dos direitos políticos do ex-presidente Luz. A decisão dele tecnicamente está correta? Está correta. Embora eu tenha minhas dúvidas sobre... Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a incompetência. Sim. Não, desde o início vocês levantaram isso. Desde o início. Essa era o... Tendo a achar que é... Mas, enfim. Falhou de novo. Travou de novo, Adin. Vai. O som abre e fecha. Abre e fecha. Oi, oi. Tá, tá. Oi, eu tô... Eu sei que falhou. Tá ruim, né, Adin? Tá ruim. Jandira, não sei se tá valendo a pena insistir aqui, porque vai acabar prejudicando. Inclusive, eu tô atrás de... Vamos remarcar isso? É melhor remarcar, talvez, né? Eu quero muito falar com você, com a tua audiência. Oi? Vamos remarcar, então. A gente combina. Tá bom. Porque tá ruim pra você entrar e sair, né? Tá ruim. É melhor a gente remarcar, então. Tá bom? Te agradeço muito, Adin. Te agradeço, tá? Beijo. Beijo pra você, querido. Oi. É, não tá... A gente tá falhando muito, a gente não tá conseguindo te ouvir. Pois é. Eu não vou voltar mais, não, tá? Vamos remarcar, tá? Beijo. Obrigado, Adin. Desculpe, desculpe. Foi a minha internet, tá? Tá bom. Beijo. Obrigado, Adin. Lamentei, lamentei profundamente, porque a gente ia avançar bastante, não só com a opinião dele, do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista político, sobre esse momento do país e sobre esse momento do Lula, né? Na cena política. O Adin é um grande político, além de um grande advogado. O Adin foi um grande deputado e espero que volte a ser. Nós estamos fazendo muita falta o Adin no Congresso Nacional. O Adin é um grande parceiro, né? Enquanto esteve no Congresso Nacional, deu uma imensa contribuição como parlamentar. O Adin teve grandes projetos, grande batalha política, votou sempre com muita coerência do lado do povo brasileiro e do povo do Rio de Janeiro e faz muita falta lá. Nós precisamos muito do Adin no Congresso Nacional e eu espero que ele possa voltar para lá. na próxima eleição. Torço muito por isso e vou fazer muita força por isso. O Adin é uma pessoa muito importante. De fato, a Paula disse aí, o Adin é maravilhoso e é mesmo, né? Corajoso, corajoso. Isso é muito importante na luta política. Tem que ter coragem. Coragem, coerência nas posições, tem que ter lado. O Adin sempre foi assim, né? Então, é muito importante. Nós vamos remarcar mesmo com o Adin, porque é muito importante a opinião dele neste momento, né? O Adin precisa da opinião, né? Opinião no campo jurídico e no campo da política. O AB, na mão do Adin, aqui no Rio de Janeiro, fez grandes feitos, né? Em nome da democracia, em nome dos direitos fundamentais das pessoas e foi um grande dirigente da OAB, presidente da OAB, foi um grande deputado e vai voltar a ser, tenho certeza disso, né? E eu vou, assim, só seguir aqui com algumas informações antes da gente fechar a nossa live. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso responder também. Qual a chance de ter o favor de ir no vice-presidente do Lula? Bom, isso eu não sei, gente. Olha só. Deixa eu falar isso aqui para vocês. Eu acho importante. O que eu acho? É claro que está todo mundo angustiado com o 2022, o que vai ser do país. Eu penso assim, 2022 está ali, né? Ali. Só que pensem, nós estamos agora num momento muito dramático do povo brasileiro, né? Nós temos, assim, uma pandemia que se seguir nessa taxa de transmissibilidade, nessa capacidade das novas cepas transmitirem a doença, nós podemos chegar, no Dia das Mães, entre 400 e 500 mil mortos no Brasil. Pensem, isso é uma catástrofe, é uma tragédia. Então, o que nós precisamos fazer agora é apostar em que a volta do Lula para a cena política, com seus direitos políticos recuperados, isso é uma vitória da democracia brasileira. Todas nós e todos nós entramos na luta contra o golpe que foi desferido contra a Dilma, contra a prisão do Lula, na luta pelo Lula livre e na luta pelo Lula inocente. Todos nós entramos nessa batalha. Então, não foi uma batalha unicamente do Partido dos Trabalhadores, foi uma batalha de muitas forças políticas e foi uma batalha do povo brasileiro. E foi uma batalha internacional. Nós vimos isso. quando nós visitamos o Lula na Polícia Federal, nós levamos para ele cartas e ele recebeu a visita de pessoas do mundo todo. Então, essa é uma vitória da democracia no Brasil, uma vitória internacional. Então, pensem, a volta do Lula para a cena política traz esse sentimento de esperança. a América Latina, inclusive, América Latina, inclusive, América do Sul, em particular, está tendo ventos maravilhosos. A vitória do Alberto Fernandes na Argentina, a vitória, novamente, do grupo do Evo Morales na Bolívia, o que está acontecendo no Equador, a vitória pela nova constituição do Chile, a vitória do Morena no México, apesar do comportamento ruim do presidente do México no início da pandemia, tudo o que nós estamos vivendo na América do Sul, o Uruguai, que, apesar da derrota da frente ampla, teve uma margem imensa de votos à frente ampla e tenho certeza que vai voltar a recuperar o governo. Então, tudo isso que nós estamos vivendo dá um sopro para nós aqui muito forte. No entanto, a situação que nós estamos vivendo na pandemia exige que o Lula, neste momento, não entre na luta política neste momento falando de 2022. Essa é a minha opinião. Vocês podem até discordar, mas é a minha opinião. Lula, inclusive, quando deu a coletiva, ele disse que não quer falar de 2022 e está correto ele. Ele tem que falar agora, ele tem que falar agora como um maestro que rege uma unidade ampla das forças democráticas do Brasil na luta pela vida, na luta pela vacina, na luta pelo emprego, ajudando e fortalecendo enormemente pelo tamanho da liderança que ele tem. Ele é o maior líder popular do Brasil, que sai da América do Sul, da América Latina, e ele tem que jogar toda a força dele agora nessa luta deste momento pela vida. Porque se nós entrarmos agora com a batalha principal de 2022, a gente divide o país. Nós temos que agora juntar o Lula, o Flávio Dino, o Ciro Gomes, o Boulos, todos nós, todas nós aqui, as lideranças do PCdoB, todas, as lideranças todas de força do PT, todas as lideranças do PDT, as lideranças do PSOL, as lideranças da rede, as lideranças dos democráticos, fizeram uma ligação aqui, desculpa, esqueci de bloquear as ligações. Todos os democratas brasileiros hoje, pela vida, pela democracia, pelo SUS, o Bolsonaro cortou o orçamento do SUS para 2021, pensem, isso é um criminoso, ele não comprou as vacinas que tinha que ter comprado, ele agora acabou de cortar o auxílio emergencial para um terço do valor da cesta básica, as pessoas estão morrendo de Covid, estão morrendo de fome, então agora é a hora de a gente juntar todas as forças, todas, todas as forças para a gente poder somar a luta pela vida. Então, gente, o que eu peço a vocês é que vocês nos ajudem. O Congresso Nacional, nesse momento, não consegue responder a essa batalha, acabou de votar a PEC emergencial, parte do Congresso está com o povo, parte não está. Então, a pressão tem que ser de fora para dentro, a gente não está podendo puxar grandes manifestações, a gente não está podendo aglomerar na rua nesse momento. Então, deve ter, nós temos que criar outras formas de pressão. Essa frente ampla em defesa da vida, do fora Bolsonaro, do impeachment do Bolsonaro, nós temos que interditar este cara, temos que interditar, esse não pode ser comando do Brasil, o fascismo se nutre do caos, se nutre da miséria, da falta de perspectiva. Eles querem criar o caos, prestem atenção nisso, eles querem criar o caos, e eles ficam ameaçando o golpe, ameaçando... Nós temos que lutar sempre pela democracia. Então, a gente tem que se juntar agora em unidade ampla, unidade ampla pelo povo brasileiro, pela vacina. Vacina! Sigam a ciência, se cuidem, usem máscara, por favor. Máscara, máscara é uma grande defesa, grande defesa. Usem a máscara o tempo inteiro. Higiene das mãos, sim, cuidado. não aglomerem não, por favor. Agora, a gente sabe que muita gente não tem como ficar em casa porque tem que ganhar o sustento. Por isso a nossa luta pelo auxílio emergencial. A gente sabe disso, mas as medidas restritivas, gente, são importantes agora porque as pessoas não podem se aglomerar. A gente está pressionando prefeitos, governadores para ajudarem o povo para pelo menos fazer a alteração dos regimes de trabalho. Não pode aglomerar em ônibus, em trem, em metrô. Isso é criminoso. Então, nós estamos fazendo um esforço enorme para combater as fake news, para combater a orientação errada. Como é que pode um deputado pegar um microfone para defender tratamento precoce de medicamento que não tem efeito para falar contra a máscara, para falar contra as medidas restritivas? Isso é um absurdo. Então, por favor, se cuidem e nos ajudem a fazer pressão pelo impeachment. nos ajudem a se fazer a pressão pela CPI a interditar esse cara. Agora, a palavra de ordem é fora Bolsonaro, vacina já, é a luta pela vida e pela democracia. por favor, nos ajudem todas as grandes lideranças desse país, todas, ter que se unir agora, 2022 a 2022. Agora, por favor, Lula, Flavidino, Ciro, Marina, Boulos, todo mundo, Jandira, Manuela, todo mundo, todo mundo. Agora, Glaze, Hoffman, todo mundo agora é juntar para a luta pela vida. Não tem nada mais importante agora, nada mais fundamental do que lutar pela vida, pela vacina, pela saúde e tendo o manto de lutar sempre pela democracia brasileira, sempre. Sem democracia, a gente não tem como fazer a luta de forma ampla e aberta. Pela cultura desse país, pela educação, pela ciência, sempre, porque esse é o foco dos fascistas, né? E nós não podemos deixar que esses fascistas continuem comandando o Brasil. Gente, eu quero mandar um beijo, agradecer, agradecer ao Adi por cinco ou seis tentativas de conversar conosco. Nós vamos remarcar o Adi, porque nós queremos ouvir esse parceiro maravilhoso, né? Que é o Adi. Flávio Dino está sendo chamado aqui nos comentários. Flávio Dino é maravilhoso, Se Flávio Dino fosse presidente do Brasil, nós já tínhamos reduzido essa pandemia a quase zero, porque nós sabemos o preparo, a coerência, o que significa Flávio Dino para o Maranhão e significa para o Brasil. E nós temos o Flávio Dino no PCdoB, que pode ser o nosso presidente também e pode compor essa unidade. Mas, olha, gente, vamos lutar juntos, tá bom? Um beijo para as mulheres, um beijo para os homens lutadores desse país, muita saúde, muita luz, um bom sábado para vocês, um bom domingo e se cuidem, por favor. Vida, democracia, SUS e muita unidade, tá bom? Beijo grande para vocês, vamos remarcar o Adi, o Adi é nosso parceiro de luta, desculpem, peço desculpas por ele também, dele não ter conseguido entrar, e vamos juntos aí para a nossa batalha. Beijão, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo e vocês fazerem essa companhia para mim até agora e nós vamos remarcar o Adi, tá bom? Beijo grande, gente, tudo de bom para vocês. Tchau.